Um novo dia, cheio de sonhos Só tenho uma missão, tornar o mundo bem mais doce Fazer a diferença neste lugar, a todos ela vai mostrar Docinho de morango, sem avisar, voltou assim Docinho de morango, a aventura não tem fim Docinho de morango Docinho de morango na grande cidade, primeira parte Ser a melhor pasteleira do mundo é o meu grande sonho E sonhos grandes precisam de grandes lugares para se realizarem Por isso deixei a minha querida cidade natal da Vila das Vagas e vim para O quê? O que é que me tinha perguntado? Perguntei se me poderias dar licença Ah, sim, sim, claro, senhor, só... ok Como é óbvio, estou muito empolgada para seguir o meu sonho E por ter novas aventuras na minha nova casa Todos os aspirantes a pasteleiros sabem que para ser-se descoberto Só há um lugar para onde ir A cidade da grande maçã Olha só, pedi enxergá-me A cidade que está sempre a cozinhar é mágica, é magnífica, é... Joia de gente Deixe-me passar com licença Com licença, desculpe Com licença, ah, ups Eis a minha sobrinha preferida Tia Pralina A tia Pralina é minha tia super, super fixe Quando lhe disse que queria mudar-me para a grande cidade Ela disse-me que podia ficar com ela, que me ajudaria com tudo para fazer sucesso Sucesso, ah, ela é a melhor Uou, 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 uou A doce de maçã A Kiki Lima E o peculiar homem tarde Não pode ser Os maiores nomes da pastelaria começam todos neste lugar Podes crer que sim E o próximo grande nome é Docinho de Morango Mal posso esperar para começar Um novo início Estou nervosa e tenho medo Eis o primeiro conselho Esquece a música sentimental, não há tempo Oh, ah, ah, ok Todos os dias há novas vagas a chegar à cidade E todas desejam ser o próximo grande nome da pastelaria Se queres ser a melhor Tens de ser a mais esperta A mais rápida A mais focada E ficar de olho no objetivo Foi os olhos na estrada Certo Focada Não Felizmente para ti A tua tia informada Tem informações privilegiadas Por exemplo Nem todas as vagas sabem que a primeira paragem na cidade deve ser A fábrica de frutas A Kiki A fábrica de frutas É obviamente o lugar mais badalado da cidade Tem lojas, restaurantes E é onde os pasteleiros vão para serem descobertos E também é onde a minha sobrinha vai abrir a sua própria relote Sim, Pralina Isso parece flã-tástico E tenho a certeza de que mal esteja instalada Estarei pronta Para amanhã Como assim amanhã? Amanhã Mamãs, eu acabei de chegar Mal vi a cidade E nem sequer tenho uma relote Confia em mim Só tens de embarcar Eu encarrego-me da relote Agora descansa Amanhã será um grande dia Adoro-te Ok Eu não esperava que os meus sonhos se realizassem tão depressa Mas é preciso embarcar Certo? Sim Ok Estou pronta Mal posso esperar para ver a relote O quê? Tará A minha velha relote Adrenalina de Pralina Enfim As relotes não são a minha praia, sabes? Mas agora poderás ficar com ela e realizar os teus sonhos Bem Pois bem Pode entrar Próxima paragem Fábrica de frutas Ah, sim Pois talvez precise uns ajustes Mas e daí? Tem personalidade? Uau Boa sorte Vais-te embora? Presidente Melasso vai anunciar uma nova fábrica de bagageradores E nem o palco é capaz de encontrar sem mim Mas tu consegues Chamo-me sim, tu orgulhosa Depois manda-me mensagem, ok? Até logo Ok, pudim Nós conseguimos Sim, pois Isto não é bom Docinho de morango Na grande cidade Segunda parte Vou-me simpática ao dar-me a sua velha relote Para mestrear na cidade da grande maçã Mas digamos que a relote precisa de mais uns ajustes do que ela pensa Ok, pudim Faremos com que isto corra bem Só precisamos de... Eu... como mil... reposados... o que é isso? Olá, chamo-me docinho de morango E eu... Sim, pois Eu não sinto tanto entusiasmo a esta hora da manhã Tira essa coisa da fábrica de frutas antes que pensem que isso é a nova lixeira da cidade Ah, bom, na verdade esta é a minha relote Sei que ela precisa de uns arranjos, mas eu ia... Permite-me que te interrompa Esta é a fábrica de frutas É tendência, é chique E é a minha tarefa mantê-la dessa maneira Este monte de lixo não pertence aqui E tu também não Ah! Este deve ser o pior dia de sempre Eu posso assumir a responsabilidade Chamo-me Limãozinho Adoro velharias E esta é uma velharia de qualidade Na verdade preciso desta velharia, quero dizer relote Vai ser a minha nova confeitaria Ah, então queres ser a nossa concorrente Eu não pensei... eu não quero ser... Estou a brincar Adoro competições como a Limãozinha adora velharias Eu sou a Laranjinha Docinho de morango Prazer em conhecerte, morango Deixa-me adivinhar, acabaste de chegar? Cheguei aqui ontem Bem-vinda à cidade da Grande Maçã Verás como a maioria das vagas são amigáveis por aqui Ouvi dizer que chegou uma vaga nova Olá, sou o Chifão de Lima Se tiveres alguma dúvida sobre... bem, qualquer coisa Vem ter comigo Digamos que sou perita bem em tudo Tens um cheiro amigável Tenho um bom pressentimento sobre ti Todas temos lojas aqui na fábrica de frutas Eu tenho a relote de mutis e rodelas cítricas Os mutis mais enérgicos da cidade A Muffin de Mirtil tem a relote gelada gelataria de sonhos O sabor deste mês é gota de chuva com uvas passas Sabe a cheira de floresta depois de uma tempestade? Mas com uvas passas? Isso é definitivamente o único, sim E eu e a Limãozinho trabalhamos no momento lima-limão Se precisares de alguma coisa... Tu estás bem? Desculpem, mas a cidade da Grande Maçã tem sido um pouco demais para mim E vocês são tão simpáticas Sobretudo depois daquele miúdo ter sido tão desagradável O pudim de pão ignora-o É o que fazemos Ele chamou lixo à minha relote Bem, ele não está errado Mas não há dúvida de que tem boa energia Acrescentar parcelaria à nossa mistura Poderá ser bom para o negócio Se não posso desmontá-la Posso muito bem montá-la A sério? Vão ajudar-me? Para que servem novas bagamigas? Este é capaz de ser o melhor dia de sempre Bem-vinda à família de fábrica de frutas Olá outra vez Sou a docinho de morango E esta é a minha relote A morango soberano Posso ser nova por cá, mas tenho a certeza de que é aqui Que pertenço Bela cor, não me gire Jardim fixe Suponho que isto chegue Mas vou ficar de olho em ti Au! Oh! Tchau, tchau.